TV Câmara Campinas Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, com o apoio da Elecamp, promove nesta tarde de hoje a palestra Prevenção e Tratamento do Tabagismo, melhor presente para o seu futuro. Convidamos para compor a mesa de abertura a diretora de gestão de pessoas da Câmara Municipal de Campinas, Ana Paula Ribeiro Orci. E o diretor da Escola do Legislativo de Campinas, Sr. Roberto Delfino Júnior. Uma vez composta a mesa, convidamos os presentes a receberem nosso palestrante de hoje, Dr. Mário Becker. Passamos a palavra neste momento para o diretor da Elecamp, Sr. Roberto Delfino Júnior. Boa tarde. Está ligado? Em primeiro lugar, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quando sentimos vontade, com a diretora Ana Paula, a discorrer desse tema, precisaríamos trazer gente que pudesse interessar. E eu sei que vocês, nessa idade, é muito importante saber o que é o tabagismo, o que é fumar, o que é beber, como fazer, como se portar. Mas hoje, Dr. Mário, muito obrigado pela sua presença. Ana Paula, que é a diretora de Recursos Humanos da Câmara também, de gestão de pessoas. Elas elaboram esse tema com a equipe dela e passam para nós da Escola do Legislativo. E posso dizer para vocês, o tema é muito importante. Prestem atenção e guardem, não só dentro do seu coração, mas guardem no lugarzinho para que você possa passar por um amigo. Porque isso vai enriquecer vocês. E quando você está falando para o Dr. Mário, tiverem um pouco mais velhos, vocês vão dar muito valor a isso que vocês não aprenderam. Que é fumar. O que mal faz. Por que faz. Eu perdi meu pai com 67 anos. Um tabagista, assim, vício do tabagismo. Era meu amigo, meu parceiro, mas fumou 45 anos. E essa perda foi assim, irreparável, gente. Então, quer dizer, vocês estão tendo o privilégio de ter uma palestra que vai servir para o resto da sua vida. O cigarro, ele mata. O cigarro dá câncer. Mas o Dr. Mário vai falar com mais propriedade. Ele vai falar bem, enfatizando aí para todos. Viu? Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Agradeço também o Rafael, a Rosângela do CEE, que é a diretora, que sempre participa com a gente. E fico muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigado. Passamos a palavra, neste momento, para a diretora de gestão de pessoas da Câmara Municipal, Ana Paula Ribeiro Orsi. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Agradecer novamente a nossa parceria com o Dr. Roberto. E agradecer a presença do Dr. Mário. Espero que vocês aproveitem essa palestra, que vocês gostem. E é só isso mesmo. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que se dirijam à plateia para o início da palestra desta tarde. Dr. Mário Becker, médico, pediatra e psicoterapeuta, coordenador do programa de tabagismo da Secretaria de Saúde de Campinas, consultor, assessor em tabagismo, mestre em saúde pública materno-infantil pela Universidade Harvard, dos Estados Unidos. Obrigada pela presença de todos. Fiquem agora com a palestra Prevenção e tratamento do tabagismo. Melhor presente para seu futuro. Muito obrigado. Está funcionando? Está funcionando. Então, como vocês ouviram... É o apontador? Ah, tá. Com isso aqui eu posso ir para frente, para trás e apontar também. Do outro lado. Ok. Perfeito. Então, como vocês ouviram, a Unimed Campinas recebeu a solicitação para, nesses 50 minutos que nós temos, mais e principalmente ouvir de vocês as dúvidas, as perguntas, ou até as certezas que vocês ouviram, tendo a oportunidade, então, de checar se essas certezas correspondem no que eu posso de melhor informar para vocês. Eu sou pediatra e psicoterapeuta e posso afirmar para vocês que lá no meu consultório, e não só lá, especialmente no programa de tabagismo da Secretaria de Saúde de Campinas, nós temos uma... 100%, 100% das pessoas que vêm no programa de tabagismo, que vêm aos centros de saúde ou que vêm em consultórios, aonde for que a Unimed atende, todos, inclusive todos aqui, não sei se vocês sabem, todos aqui somos tabagistas. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, tendo dúvida, eu acho que eu não sou tabagista, eu acho que eu não sou. Levante a mão que vamos ver se tem alguém que encontra, que se acha não fumante. Alguém acha que não fuma. Tem gente rindo, olhando para o lado. Deixa eu ver quem é que é o primeiro que vai levantar a mão. Tem um que levantou metade da mão. Então, esse já começou a trazer uma dúvida. O que quer dizer isso? Eu nunca botei um cigarro na boca. Pode ser que aqui entre nós tenha gente que nunca botou um cigarro na boca, não pegou na mão. Um narguilé, que é tudo... A contaminação é igual. Ou um charuto, um cachimbo, o que for. Do narguilé, o cigarro de palha, cigarro industrializado, de papel. Pode parecer estranho. Será que aqui tem fumantes? Todos. Não sei quantos nós somos. Talvez umas 30 pessoas. Todos. E uma boa probabilidade que nós já fumamos até dentro da barriga da mãe. Sem a mãe ter posto um cigarro na boca. mas se essa mãe conviveu com alguma frequência, não todos os dias, mas de vez em quando, com alguém, essa gestante, quer dizer, quando nós estávamos na barriga da mãe, se a nossa mãe conviveu por algum momento, algumas vezes durante a gestação, nós fumamos. Então, se alguém diz aqui... Vamos ter uma ideia. Quem é que aqui tem 15 anos, levanta a mão. Nós temos umas 5, 6... É Roberto, não é? O Roberto está com 15 anos. Parabéns. Quem é que... Agora o Roberto vai levantar a mão de novo. Quem é que tem 16? 17? 18? Alguém com mais do que 18? O Roberto tem 15. Tem algumas pessoas com mais do que 18, mas nós temos, assim, uma variação de 15 até mais do que 18. Então, aqui, todos nós, eu repito, somos fumantes. Mas como é que eu consigo dizer que todos somos fumantes se eu não vi ninguém com cigarro na mão, ninguém usando narguilé? Basta viver em Campinas e não só em Campinas. Mas o quadro dos fumantes, a quantidade de fumantes, o percentual de fumantes ativos, fumantes ativos, realmente e felizmente mudou no Brasil. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês sobre o tabagismo passivo e ativo, sobre a prevenção, o tratamento, e que, sim, se a gente, se depois desses 50 minutos, a gente for para casa e perguntar o que aquele doutor careca falou naquele dia, naquele 17 de maio, lá na Câmara, ele disse que todos somos fumantes. Será que é uma besteira que ele disse? se a gente conseguir levar em conta que todos somos fumantes e que o parar de fumar é um ótimo presente para o seu futuro, é um ótimo presente para o futuro, já vencemos, já ganhamos esses 50 minutos, ganhamos muito bem esse tempo. Mas volto a dizer, se alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só levantar a mão. Por exemplo, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Tem alguém que levantou meia mão. Esse foi o mais corajoso de todos, que eu acho que ele pensou assim. Não, eu nunca fumei. Como é que esse doutor fala que eu sou fumante? Passivo. Será que faz uma diferença entre ser fumante passivo e ativo? Qual é a diferença? Por exemplo, o que você acha que é a diferença entre fumante passivo e ativo? Hein? O que você acha? Tem alguma diferença quanto a segurar um cigarro ou usar um narguilé, um cachimbo? Pois não. Portanto, os dois fumam. Quem inala e não faz a mínima diferença, tinha gente que ainda pensava algumas décadas atrás que se eu não trago, eu não trago, eu não trago para mim nenhum problema. Eu não trago, eu não trago o problema para mim. Em absoluto. só se você conseguir ficar realmente 10 minutos sem respirar, 10 minutos no mínimo, aí talvez você se prejudique pouco. Mas se você em 10 minutos, se alguém conseguir ficar 10 minutos sem respirar, isso não existe. Então, se você, como você, respira, você vai estar fumando. Não importa muito. Por exemplo, um exemplo assim bem típico, bem claro, o feto. você já viu alguma vez alguém falar que viu algum ultrassom, alguma imagem do feto com o cigarro. Alguém já viu uma imagem do feto assim, com o cigarro na boca? Levanta a mão quem já ouviu falar que viu, sim, já vi na barriga de uma mãe um ultrassom com o feto com o cigarro na mão. Alguém já viu? Levanta a mão. No entanto, eu fui, agora não trabalho mais na UTI neonatal, mas eu fui por muitos anos em Porto Alegre médico de UTI neonatal, de UTI de recém-nascidos. E eu posso afirmar para vocês que a grande maioria dos bebês que a gente atendia na UTI neonatal, a grande maioria eram fumantes. E a grande maioria dos que estavam no alojamento conjunto com a mãe, com o pai, ficando dois, máximo três dias no hospital, na maternidade, não eram fumantes. Ou se eram fumantes, eram fumantes de muito pouca quantidade. Essa mãe, talvez, eventualmente, a uma ou outra vez fumava, sem o cigarro na mão, sem nada de tabaco na mão. Já os bebês que estavam na UTI neonatal, a grande maioria eram fumantes. Então, aqui nós já temos um fato. Deixa eu ver o que mais que eu posso apresentar para vocês. Então, nós somos fumantes desde o feto até o idoso. e vocês também podem, talvez, se lembrar. Alguém se lembra de alguém, uma pessoa famosa até, famosa, que chegou aos 104 anos e era fumante? Quem é que se lembra de uma pessoa que chegou aos 104 anos e faleceu faz uns 4 anos, talvez? E ele era fumante. Oscar Niemeyer, exatamente. Então, Oscar Niemeyer era um brilhante arquiteto. O que Oscar Niemeyer fez? Ele jogou pelo Guarani? Pela Ponte Preta? O que ele fez? Eu não ouvi bem. Brasília. Ele fez uma cidade e fez milhares de projetos além desses. Pessoa muito criativa. E ele foi uma exceção. Uma exceção. Se a gente orientar pelas exceções, a gente nunca chega ao fato. Pensando assim, não, eu vou fumar, qual é o problema? Oscar Niemeyer chegou aos 104 fumando. Qual é o problema? É uma exceção. Então, se eu quero me arriscar, e aqui eu estou me dirigindo especialmente a vocês. Vocês estão numa idade, desde o Roberto com 15 anos, até pessoas com mais de 18 anos, mas a maioria entre 15 e 18 anos numa idade em que arriscar faz parte da vida. Qual é o problema? Um cigarro, 10 cigarros, qual é o problema? Fumar narguilé, qual é o problema? Esse desafio que faz parte da gente crescer. A gente na idade, qualquer idade, mas especialmente o adolescente, o adulto jovem, ele pensa assim, qual é o problema? Eu nunca vou ter problema com cigarro. Eu paro no dia e na hora que eu marcar. levanta a mão quem é que conhece alguém que é fumante ativo. Levanta a mão. Mais ou menos 80%. Este fumante ativo que vocês conhecem, levanta a mão se este ou esta fumante mora na casa de vocês. Aí já é mais ou menos a metade dos que levantaram a mão. Então, nós ainda temos, sim, gente fumando até em casa. Até em casa. E, com a redução no Brasil, felizmente, dos anos 80, mais ou menos 36% dos brasileiros acima de 18 anos fumavam. 36. Hoje, são mais ou menos 16. Campinas, mais ou menos, segue essa tendência de 36 para 16. O último levantamento que foi feito, nós estamos em 2016, eu acho que foi 2010, 2009, a Unicamp, junto com a Secretaria de Saúde de Campinas, fez o levantamento. nós já estávamos com 19% de fumantes, com mais de 18 anos de idade. Então, e antes disso, uns 4, 5 anos eram 21%. Quer dizer, em 4 anos, 2% redução de 2% é um número chamativo. Pensar em 2% de uma população de 1 milhão, vamos dizer que dos de 18 anos para cima não é 1 milhão, vamos dizer que seriam 600 mil. 2% de 600 mil, 60 mil, são 12 mil, 12 mil pessoas que pararam de fumar é muita gente em 4 anos. Então, nós temos muita coisa para ganhar quando a gente para de fumar passiva ou ativamente. Nós temos também, especialmente no programa de tabagismo de Campinas, várias formas de atender os tabagistas passivos e até os tabagistas ativos. E muita gente pensa, não, o programa de tabagismo é só para quem usa produtos do tabaco. Sim, é para quem usa. Nós, nós 30, 25 que estamos aqui, somos usuários do tabaco. E no tabaco, então, os postos de saúde e a Priscila, ela fez uma coisa muito boa, ela e mais pessoas imprimiram a relação das unidades de saúde que atendem fumantes passivos e ativos aqui em Campinas. Então, vocês podem olhar e vocês vão ver que tem em todos os, Campinas é dividido em cinco distritos de saúde. É como dividir Campinas em cinco partes. Cada uma dessas partes tem, no mínimo, três unidades e, provavelmente, a unidade mais perto de você não é mais do que uns 15 minutos de ônibus, talvez, da sua casa. Então, como o Roberto falou, é importante transmitir para as pessoas da sua casa, tanto os fumantes passivos como ativos, que existe tratamento para parar de fumar e que esse tratamento funciona. Esse tratamento tanto funciona que passou dos 36 para os 15%. Não é? Não todo esse tempo, o nosso programa de tabagismo começou em agosto de 2006, vai fazer 10 anos, mas nós começamos com duas unidades, hoje nós somos 26 unidades que atendem quem quer parar de fumar, passiva ou ativamente. 26 unidades que oferecem o tratamento uma vez por semana, uma vez por semana e, se necessário, com medicamento. Tem pessoas até que não precisam ou não querem o medicamento ou os medicamentos, mas, para quem está indicado, existe o medicamento disponível. Ok? Sempre lembrando que os medicamentos são auxiliares, eu não conheço nenhum remédio que faça parar de fumar, não conheço. Depois de mais de 20 anos de atender pessoas que querem parar de fumar, eu não conheço. Então, mas se indicado, existe. Mas deixa eu parar um pouco aqui, eu estou vendo, parece que tem algumas perguntas, será que tem alguém que queria comentar alguma coisa, queria saber como é que é esse atendimento? E, vamos ver pelo menos vamos começar por aí. Tem alguém que tem alguma dúvida? Se eu tenho interesse em parar de fumar passivamente ou ativamente, ou meu pai, meu tio, meu irmão, alguém, meu vizinho, como é que eu faço? Alguém tem alguma dúvida? Como é que eu faço para eu ser atendido? É muito simples, é só ir no centro de saúde mais próximo que tem o atendimento, são 26, e pedir para ser atendido. É uma vez por semana, uma hora, pois não. Muito bom. Como é o seu nome? Clayton. Clayson ou Clayton? Clayton. É. O Clayton, o sermão do Claydir, não? Você sabe que existia um conjunto Clayton e Claydir? Não. Então, o Clayton pergunta, escuta, mas nós podemos deixar de ser fumantes passivos? Podemos. Como? Se a gente sabe aonde que tem pessoas fumando, a gente pode fazer duas coisas, porque se a gente ficar perto, a gente, por até meia hora, se alguém fuma, por exemplo, se alguém agora, nesse momento, jogou fora um cigarro ali fora, e entrou aqui, não esperou pelo menos 30 minutos, todos nós vamos estar fumando. Existem gases e partículas que saem do cigarro, tanto da ponta do cigarro, como quando a pessoa põe o ar para fora. Nesse momento, ele está contaminando com partículas mínimas. A gente não consegue ver. Uma cinza de cigarro, comparado com essas partículas, é um caminhão comparado com uma motinho de criança, de neném pequeno. Essa é a diferença entre a partícula, a cinza e a partícula do cigarro. E os gases, a maior parte deles, a gente não sente. Alguém aqui não conhece o cheiro do cigarro? Levanta a mão. Quem nunca sentiu o cheiro do cigarro? Todo mundo já sentiu. Então, aquele cheiro existe, mas, depois de um tempo, ele dissipa, ele desaparece. Assim mesmo, ainda por 30 minutos, existem gases que a gente não sente e que estão contaminando o ambiente. Por exemplo, em casa, quando está tendo escape de gás, a gente sente ou não sente? Sente. Ele é feito exato. Uma das razões de ter esse cheiro é justamente para alertar. Não sei se vocês já viram algum carro de uma empresa chamada Congas. Alguém já viu uns carros da Congas? Ali está escrito se sente cheiro, telefone 0800. Então, é um cheiro típico. Não é só um cheiro, é um cheiro típico. Já o cigarro, depois de alguns minutos, você diz, o João estava fumando, a Fernanda estava fumando, e aquele Dr. Mario não está com nada. Faz 10 minutos que ela parou de fumar e eu não estou sentindo mais nenhum cheiro. Você está respirando o gás que ela ainda está colocando, as partículas que ela está colocando no ambiente. Está certo? Então, Clayton, o Clayton diz, e aí, como é que eu faço para deixar de ser fumante passivo? Quanto menos fumantes ativos nós tivermos, menos fumantes passivos nós vamos ser. Nós temos países que estão mais avançados do que o Brasil, que tem menos fumantes do que o Brasil, são países onde, assim mesmo, tem fumantes. Vocês sabem qual é a substância que está no cigarro que cria dependência? Vocês sabem o nome? Qual é o nome? A nicotina. A nicotina, comparada com essas três drogas que eu vou dizer para vocês, cria mais dependência, ela não modifica muito o comportamento. Por uns 20 minutos, sim, a pessoa fica mais alerta, a pessoa fica mais ativa por uns 20 minutos. Mas logo, depois desses 20 minutos, já vem o centro da nicotina que fica mais ou menos, eu vou mostrar onde, mais ou menos, uma linha que, onde essa linha vertical se encontra com essa linha horizontal, lá no meio do crânio, existe um pequeno lugar que é o núcleo da nicotina, que é lado a lado do núcleo da cocaína. Mas, eu vou voltar então a dizer isso, a nicotina cria mais dependência, não modifica comportamento. Até hoje, ninguém, eu nunca ouvi falar que seja comum alguém que dirige e sobe num poste. Já alguém que dirige e usa cocaína, usa álcool, usa maconha, pode realmente bater, matar, por causa disso. Já houve casos, sim, de pessoas fumando, deixaram cair o cigarro em cima da roupa e foram tirar o cigarro que estava queimando e atropelaram, bateram, mas isso não é muito comum. No entanto, em termos de criar dependência, não existe droga mais pesada comparando com maconha, álcool e cocaína. É mais fácil deixar de usar essas três drogas do que deixar de usar a nicotina. Mas vamos voltar para a pergunta do Clayton. Pois então, como é que eu faço? Uma é, conhecendo quem fuma, fazer duas coisas. Primeiro, sugerir para essa pessoa pensar em parar de fumar. Certamente, já 200 pessoas já disseram para essa pessoa, seja ela uma criança, seja ela um idoso, um adolescente, um adulto, já devem ter dito, olha, não faz bem fumar. Pensem em parar de fumar. Mas, não, vocês não menosprezem a capacidade de fazer uma pessoa, por uma pessoa que talvez tenha um conhecimento, um contato muito eventual, chegar a dizer, olha, pensem em parar de fumar. Essa, eu acho que é a primeira atitude. E a segunda, é se afastar dessa pessoa pelo menos 10 passos grandes dessa pessoa e esperar que essa pessoa passe 30 minutos depois que jogou fora o cigarro para daí se aproximar. Nesses primeiros 30 minutos, nesses 10 metros, a pessoa está transmitindo as substâncias gasosas, gases e partículas, compartilhando com quem está por perto. Alguma pergunta? Pois não, Cleiton, pergunta número 2. Depois da número 100 tem uma taxa, mas até 100 não tem taxa. O Cleiton está trazendo uma situação bem real. Então, quem sabe a gente considera assim, regiões onde se fuma eu não vou. Não, não existe isso. Eu não vou mais no centro porque já tem muita gente que fuma. Por exemplo, se você fosse, se você pegar uma foto de Campinas no centro da cidade, bem no centro, vamos dizer, a Rua 13 de Maio, bem no centro da cidade, uma foto de pessoas caminhando, você vai ver se essa foto foi tirada há 30 anos atrás, muito mais gente com cigarro na mão do que hoje. Não sei se vocês, com a vida que vocês, 15, 16, 17, 18, 20 anos, vocês notam alguma diferença de que tem menos gente fumando ou não notam alguma diferença? Hein? Bom, você, que idade você tem? 16. Seis anos atrás, quando você tinha 10 anos, não sei, talvez você não reparava. A menos. É mais ou menos isso, quer dizer, dos 36% aos 16%, é mais ou menos isso mesmo que diminuiu. Em um período de 30 anos, é, 30 anos, o Brasil inteiro diminuiu de 38% para 16%. Então, assim, como é que é seu nome? Thomas. O que o Thomas percebeu não é uma coisa do outro mundo, é uma constatação de realidade. Então, o Clayton, não é que ele agora vai poder chegar lá no centro e dizer, não tem mais ninguém fumando, mas você vai ver que tem menos gente. É um dado de realidade, não tem como a gente evitar de ter contato com alguém que fuma, mas quanto menos, melhor. Bom, eu vou passar, não sei, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Será que essa redução se atribui a... Essa redução, será que se atribui, porque a propaganda em rede nacional, ela foi proibida de alguns anos para cá. Eu me lembro, quando eu tinha a idade deles, propaganda de cigarro, era todo mundo feliz, andando num cavalo. Muita felicidade, e foi proibido. Será que se atribui a isso também? Como é mesmo o seu nome? Nelly. Nelly. A Nelly trouxe uma informação super importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa parte aqui, o controle do tabagismo. Desde que foi, desde que esse programa começou, lá na Organização Mundial da Saúde, lá em Genebra, na Suíça, isso nos anos 80 e meio, se não me engano, que começou com uma brasileira, inclusive, a doutora Maria Luíza da Costa e Silva, ela foi a primeira diretora do programa, desde que o programa começou, no mundo inteiro, não é? Ele se baseia em um tripé, prevenção, tratamento e controle. Então, sim, o controle, especialmente através da propaganda, diminuiu muito. Diminuiu muito. Esse é um tipo de controle. só o fato de as propagandas mostrarem o cowboy do Marlboro, acho que agorizado. Alguém de vocês se lembra, tem uma menina dizendo que, como é que é seu nome? Ana Paula, você se lembra ainda dessa imagem? Aí já é a mãe que falou, ela já não viu mais. A Ana Paula tem que idade? 16. Então, a Ana Paula, nos últimos 16 anos, não viu. alguém aqui nos últimos 15 anos viu alguma propaganda de cigarro na televisão, no rádio, no jornal? Não. Não existe mais. Então, por que? As companhias de cigarro, elas, o foco delas continua sendo, continua sendo mulheres, especialmente adolescentes. porque as mulheres são mais propensas a começar e são mais difíceis de largar, mas, nesse número de diminuição que eu falei para vocês em Campinas, de 21 para 19, as mulheres diminuíram em uma proporção igual à dos homens. Nos últimos anos, as mulheres estão diminuindo, até porque alguns tipos de doenças como o câncer de pulmão, o câncer de pulmão está sendo mais comum hoje nas mulheres do que nos homens. Tem mais mulheres com câncer de pulmão do que homens. São porque não é de um momento para o outro. Quando a gente leva uma picada do Aedes aegypti, a gente, na hora, se coça, a gente olha e tenta matar ele, porque é da picada que pode vir a doença. Imediatamente, assim, tem uma relação, em alguns dias, se Aedes aegypti, o nome não é Aedes, é Aedes, na verdade, o A-E vale como o E. Então, o Aedes aegypti, picando a gente, em questão de horas ou de dias, dias, não horas, a gente pode estar com dengue, chikungunya ou com zika. Já o cigarro não é a primeira tragada. Inclusive, eu fiz um erro enorme, um grande erro na minha vida. Uma vez, nos convidaram, a Unimed, Campinas, recebeu o convite para falar numa escola aqui em Campinas para um grupo de apenas 300 adolescentes, apenas 300 adolescentes de 13 a 16 anos sobre tabagismo. Quando eu estava no começo de... Naquela época, eu falava muito e ouvia pouco. Por isso que eu volto a dizer, eu estou à disposição, qualquer pergunta é só levantar a mão, qualquer comentário é só levantar a mão. Mas, naquela época, eu falei sobre todos os prejuízos. Eu acho que não tem uma pessoa nessa sala que não sabe dos prejuízos de fumar passivamente ou até ativamente. Mas, então, quando eu estava no meio dessa palestra, eu via três rapazes rindo um com o outro, rindo, rindo, rindo. Eu achei que eles estão comentando alguma coisa da besteira que esse doutor está falando. Cigarro faz mal, que besteira, que o cigarro cria dependência, outra grande besteira. Aí, quando eu terminei, eu deixei de propósito, porque naquela época eu não deixava, eu ainda estava aprendendo como lidar com esse assunto, especialmente com pessoas jovens, e eu deixei, então, aberto para perguntas. E aí, um desses três levanta a mão e diz assim, doutor, é a primeira ou a segunda tragada que mata a gente de cancerite aguda? Então, não é nem na primeira nem na segunda tragada, mas, se a gente já começa na barriga da mãe fumando, a gente já começa uma contagem inadequada de tempo. as chances de a gente ter doenças tabaco relacionadas, acidentes, sequelas, consequências, são muito maiores se a gente é fumante. Mas, então, voltando ao que que, quem é que foi que, pois não. eu gostaria de saber o porquê das pessoas que na embalagem tem câncer e tal que prejudica e elas continuam querendo fumar, sabe? como é que é seu nome? William. Willie. Willis. Como é que, existia um carro, Willis, né? Quem? É. Então, o Willis perguntou e alguém aqui, você, né? Falou dependência. Na procura da independência, a pessoa termina na dependência. não, eu sou um cara independente. Essas mentiras que aparecem nos cigarros, é tudo mentira. Eu sei o que é bom para mim. Esses cigarros só trazem mentiras. Esse negócio de criar doença, de que feto que fuma se prejudica, besteira, tudo besteira. Então, respondendo ao Willis, é, exatamente, é a, do desafio. Muitas vezes é o desafio. Não, eu vou ser diferente. Todo mundo não sabe o que está fazendo, eu sei o que é bom para mim e eu também sei que se eu quiser parar, eu marco a hora e o dia. E não é assim. Depois de atender mais de 20 anos aqui em Campinas e fora de Campinas, pessoas que querem parar de fumar passivamente e ativamente, eu posso dizer para vocês que não é fácil, mas é possível, sim, parar de fumar. Então, aí nós temos um dos detalhes, é dependência química. Dependência química, dependência emocional, tipo assim, o cigarro cria a nicotina, é uma droga muito pesada, muito pesada. Então, os características dela é dependência. Tem o aspecto emocional. Não, eu estou me sentindo um pouco triste e eu estou, não estou conseguindo me concentrar no que eu vou fazer, eu vou experimentar um cigarro. Talvez as primeiras tragadas eu vou tossir quase que meus pulmões para fora, mas eu ouvi dizer que meu primo está fumando, ele me disse, a primeira semana não é bom, mas depois de uma semana a tosse desaparece quase, depois de duas semanas você nem se lembra mais da tosse e aí você está numa boa, boa entre aspas, você se concentra mais, ah, vou fazer vestibular, então, é nessa faixa de idade abaixo dos 25 que ainda tem um grande número de fumantes. Não sei se vocês observam na rua, se vocês não observam, comece a observar, quem é que fuma? Não precisa pedir carteira de identidade, só do Roberto que tem que pedir a carteira de identidade porque ele tem 15 anos, aí tem que pedir para confirmar que ele tem 15 anos. Aparece até 14, pois é. Então, essa faixa de população que fuma é menos de 25 e mais de 60. E como pediatra, eu posso compartilhar com vocês uma das coisas que mais ajudam a parar de fumar. Eu deixei para, indo já para o fim do que nós vamos falar hoje, o que mais ajuda para... Alguém tem uma ideia? Pois não. A gente viu que muitas ações contribuíram para diminuir a venda do cigarro, como, por exemplo, diminuir a publicidade. Mas o que impede que a venda do cigarro seja criminalizada? Seu nome? Gabrieli. Gabrieli perguntou, então, o que impede de haver uma lei que bane, faça banir o cigarro? Não pode vender. É isso? Não pode produzir e vender. Para começar, tudo que é proibido é querido. Não sei se vocês já perceberam. Diz para uma criança que não pode pegar isso aqui, ela vai chegar e vai pegar. O que tem que é proibido? Deixa eu experimentar. O que tem que é proibido de pegar isso aqui? Então, a proibição já é uma indução até para o uso. Mas eu acredito, eu sou do Rio Grande do Sul e lá a indústria do tabaco é muito forte. A Sousa Cruz, ela tem as maiores plantações no Brasil e fica no Rio Grande do Sul. Uma parte pequena, se não me engano, na Bahia, Alagoas, mas a maior parte é no Rio Grande do Sul. E lá, não é por acaso que das capitais brasileiras e do Distrito Federal, a cidade onde mais precocemente se começa a fumar é Porto Alegre e Curitiba. E tem se mantido assim. Meninas fumam mais do que rapazes nessas duas cidades por causa, então, da influência. Isso tem lobby, tem deputados, senadores, etc., que abertamente, abertamente, se colocam. Eu sou lobista das empresas de cigarro. Isso existe. Então, é por aí e mesmo se fosse banido, a cocaína está banida, mas existem muitos usuários de cocaína. Eu não estou dizendo que se botar, se criminalizar o uso da nicotina, do tabaco, do cigarro, do narguilé, vai se tornar, desaparecer. Eu estou dizendo que ainda se mantém. Porque, na história do mundo, isso na história da civilização, sei que a gente pode chamar mais de civilização, sempre houve o uso de drogas, até em cerimônias religiosas. Vocês sabem como é que apareceu o cigarro? Não existia na Europa o cigarro até 1490 e alguma coisa. O cigarro começou... O uso, naquela época, não era um cigarro, era mais o cachimbo, formas, que hoje a gente chama de cachimbo. Vocês sabem como é que chegou na Europa o cigarro ou o tabaco? Hein? Vocês sabem quem é que levou a primeira planta de tabaco? Da onde que... Onde é que um europeu, o primeiro europeu que viu a planta do tabaco, quem é que foi? Alguma ideia? Dom Pedro? Não, Dom Pedro já há muitos séculos ele sabia que se usava. Você já ouviu falar de um cara chamado Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo chegou onde hoje é a República Dominicana, naquela época se chamava a Ilha de Espanhola. Ele chegou na República Dominicana e isso tem um relato, ele disse, achei muito estranho que quem o encontrei lá, eles chamaram o índio, quem está lá, que supostamente, supostamente, imaginava o Cristóvão Colombo que ele tinha chegado na Índia, tinha descoberto o caminho das Índias. Eu não sei quanto que de ciência, quanto de fato existe aí. mas ele chamou os habitantes que moravam na atual República Dominicana de índios. Ele disse, me chama a atenção que esses índios saem uma fumaça de alguma coisa que eles usam. Eles usavam, entre outras coisas, em cerimônias religiosas. E uma vez iniciando, não paravam mais. Então, ele levou para a Europa e foi através do Cristóvão Colombo que se começou a disseminação na Europa, depois foi para a Ásia e hoje o tabagismo é a maior pandemia no mundo. O que é pandemia? Distribuição de pão? O que é epidemia? Hein? Isso, exatamente. A pandemia é a distribuição no mundo inteiro. A maior pandemia, exatamente. Como é o seu nome? Vitor. o Vitor trouxe uma informação vitoriosa. A pandemia é de distribuição mundial. É uma doença. A dengue, por exemplo, ela tem em algumas regiões do mundo, mas não tem no mundo inteiro. No Polo Norte, até o Polo Sul, tem gente fumando. Então, assim, começou com o Cristóvão Colombo e hoje é uma distribuição mundial, disseminação. Ok. Mais alguma pergunta? Algum comentário? nós temos ainda cinco minutos. Pois não? O que ajuda a... É... Travou. Você estava falando que o que ajuda a... Isso. Aqui nós usamos telepatia, em vez de telefonia, foi telepatia, né? Então, o que ajuda a parar de fumar? Muito boa pergunta. Basicamente, reconhecer em que estágio a pessoa está. Foi boa essa pergunta. Isso no mundo inteiro, no mundo inteiro, as pessoas... Ah, isso aqui é o que não funciona. Vamos ver se essa é. E essa aqui é também que não funciona. Mas essa aqui estava funcionando. Acho que foi a Sousa Cruz que tirou. Bom, existem cinco estágios, isso no mundo inteiro, que a gente consegue facilmente saber em que estágio, em relação ao cigarro, ao tabaco, em relação ao narguilé, em relação ao charuto, o que for. A pessoa está. Existem cinco estágios. O primeiro é o de pré-contemplação. É aquele estágio que a pessoa diz, eu nem contemplo a ideia de que fumar faz mal. Isso tudo é mentira, é besteira. coitada das empresas que ainda tem que botar aquelas fotos mentirosas, do infarto, que é mais comum, do câncer, da prematuridade. O neném que fuma na barriga da mãe tem muito mais chance de nascer antes do tempo, nascer de baixo peso. Então, pré-contemplação. A pessoa nem está contemplando. Segundo estágio, e aí vou a resposta já à sua pergunta. O segundo estágio é o estágio de contemplação. É aquela pessoa que está dizendo assim, poxa, antes eu vinha do centro da cidade, lá da Glicério, até aqui caminhando numa boa. Mas nos últimos dois meses eu tenho que dar umas duas ou três paradas que eu falo de ar, estou com dificuldade de respirar. O que será que está acontecendo à distância mesmo? Eu acho que eu já sei. Eu acho que é a camisa. Estou usando uma camisa dessa cor, de xadrez. Vou começar a usar camisa vermelha. Camisa vermelha vai resolver. Troca de camisa, a falta de ar continua igual. É o sapato. Troca de sapato, é igual. Aí começa a contemplar a ideia. Será que é alguma coisa que eu respiro, que eu como, que eu faço? E aí, às vezes, cai a ficha. Eu acho que é o cigarro. Eu sou um tabagista passivo, pesado. Eu sou obrigado a fumar em casa, eu sou obrigado a fumar sem botar o cigarro na boca. Eu sou obrigado a fumar no lugar de trabalho, aonde for. Então, será que tem que ver? Talvez. Aí eu contemplo. É o estágio de contemplação. O terceiro estágio é o de preparação. Eu fui naquela palestra lá no... Isso se chama plenarinho aqui, né? No plenarinho da Câmara e teve aquele doutor que falou de tabagismo e disse que tem tratamento e tem um centro de saúde que fica a 20 minutos a pé da minha casa. Eu vou dar uma chegada. Não, fica a 5 minutos. Eu vou dar uma chegada lá. Eu sou um fumante passivo. Deixa eu ver o que eu posso ganhar ao deixar de fumar passivamente. É o estágio de preparação. Me preparo para deixar de fumar. O quarto estágio é o de ação. É quando eu participo dos atendimentos semanais e marco a minha data, eu e ninguém mais, para parar de fumar. Eu marco a data. Então, eu marco a data e cumpro. Vai ser dia 15 de junho. Dia 15 de junho é o último dia de fumante passivo ativo. Como é que eu vou deixar de ser fumante passivo se o meu pai fuma? E meu pai, até ele vai lá no vizinho fumar, mas ele não espera meia hora, então não faz diferença nenhuma. É o meu pai não fazer a gente fumar. Bom, se o meu pai me ajuda nisso e eu acredito que meu pai não vai querer me prejudicar, então ele vai ficar meia hora na calçada. Depois de meia hora é mais ou menos, olha a palavra, mais ou menos seguro ele entrar para dentro de casa e ficar perto de nós. Então esse é o estágio de preparação. E o quinto e último estágio é o estágio de ação. É quando eu marquei a dia 15 de junho. Dia 15 de junho realmente meu pai parou de me obrigar a fumar ou eu parei de fumar com o narguilé, com o cigarro, o que for. Então como é que a gente faz para parar? Em primeiro lugar é me perguntar em que estágio que eu estou? Em que estágio dos cinco estágios que eu estou? Se eu estou no estágio de contemplação, começar a correlacionar alguma coisa do que eu faço, com a minha falta de ar ou com a minha tosse que não tem explicação ou alguma coisa assim, talvez a explicação esteja no cigarro, eu vou procurar o atendimento. Então assim, quando eu estou no estágio que me facilita parar de fumar, já é o começo de parar de fumar. E quando eu marco a data e cumpro, aí eu fico um dia sem fumar, fico uma semana, um mês, 10 anos, 50 anos sem fumar com a ajuda desse tratamento que a gente oferece. Tem mais uma pergunta? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Deixei de fumar no dia das mães. Faz oito dias que a gente está sem fumar. sem fumar. Eu e meu colega aqui, nos comprometemos, estamos firmes. Só que essa fase está terrível, está muito difícil, a ansiedade está muito à flor da pele, os paladares, os sentidos estão mais aguçados. Eu queria saber do senhor o que eu posso fazer agora, nesse momento, para não ter essa recaída, que está muito difícil, não está fácil. Para a família está difícil, para os colegas de trabalho estão difíceis, porque acaba sendo mais irritadiço, mais ansioso. E dá um conselho para a meninada que jamais, jamais começar a fumar. Porque para parar é muito difícil, muito difícil. E o dinheiro é gasto, é muito grande, dinheiro e saúde. Muito obrigado pela pergunta. Como é mesmo o seu nome? Júlio. O Júlio, em pleno maio, nos deu uma grande informação. Vocês dois, estão há oito dias sem fumar. E ainda escolheram uma data importante, o dia das mães. Então, é um presentaço que vocês deram para vocês. E o importante é se preparar. Não sei quanto vocês estão indo semanalmente no atendimento em algum lugar. Então, essa é a minha primeira recomendação. desde postos de saúde, que eu imagino que a Priscila vai distribuir aqui, os endereços, os telefones. Eu acho que até tem os dias da semana e as horas. Exatamente. Tem dia da semana e as horas. É só chegar lá. Olha, meu nome é Júlio. Como é que é o seu nome? Rubens. Eu sou o Rubens e quero parar de fumar. O que eu faço? E também tem os atendimentos para outros lugares. A Unimed, por exemplo, tem atendimentos em vários consultórios. Na própria Unimed, vocês receberam aí um folheto e com isso a gente vai encerrar. Não sei se vocês abriram, mas tem uma cor ali dentro, tem várias cores. A cor cinza é do tratamento do tabagismo. É bem a cor mesmo que fica no ar quando a gente fuma. E ali explica o telefone para ligar para atendimento para parar de fumar. Olha, o que o Júlio está falando é muito importante. Tem pessoas que param de fumar e dizem doutor, eu acho que vou voltar a fumar. Eu antes não tossia, estou tossindo. O que aconteceu? Aconteceu um sinal de que você realmente parou de fumar. Por quê? E com isso a gente vai encerrar. certamente vai ter perguntas e vocês podem ir nos postos de saúde e ter muitas respostas ou tem como encontrar a resposta. Quando a gente começa a fumar, um dos primeiros sinais do tabagismo é os cílios. Os cílios são esses cabelinhos que a gente tem aqui no nariz e eles vão até mais ou menos essa altura aqui. São como que vassouras. A vassoura não tem umas cerdas, né? Então, a função dos cílios é exatamente fazer a varredura. É não deixar acumular secreção nos pulmões. Quando a gente tosse, a gente põe o catarro para fora, isso é função dos cílios. Quando a pessoa começa a fumar, um dos primeiros prejuízos é a paralisação dos cílios. Os cílios param. É como se a gente agora aqui não tem nenhuma poeira, correto? Se a gente deixar seis meses isso aqui fechado, mesmo fechado, por alguma fresta vai entrar alguma poeira, quando a gente entrar seis meses depois aqui, se ninguém passou a vassoura, a gente vai tossir aqui, vai começar a tossir. Certo? Isso que está acontecendo com você, Júlio. Aquelas vassouras, os cílios, estavam paralisados e com o Rubens, talvez a mesma coisa, estavam paralisados. Tem pessoas que param de fumar e param de tossir. Tem outras que fumam e param e tossem mais por algumas semanas. Por isso, é importante a participação nesses atendimentos dos tabagistas passivos que vão contar como é a vida depois que pararam de fumar e por quais condições que passaram e que hoje estão se sentindo muito melhor. Então, parabéns. Você tossindo mais é um sinal de que realmente está funcionando, que as cerdas, as vassouras, começaram a funcionar. E a recomendação é procurar atendimento semanal. Agradeço a vocês e eu espero que nesses minutos que a gente teve e com esse material que está sendo distribuído, esse folheto branco aqui com informações importantes, a gente consiga pensar e decidir parar de fumar. Ok? Obrigado. 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 E aí Bom, novamente eu queria agradecer a todos Agradecer ao Dr. Mário Quem não assinou a lista, a lista está aqui Antes de vocês irem E muito obrigada Foi um prazer TV Câmara Campinas